Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar, com a maêutica libertar. Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar, com a maêutica libertar. Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Com a maêutica renascer, com a maêutica vou crescer, com a maêutica despertar. Com a maêutica libertar. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a maêutica é um parto, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Pra maêutica libertar. Se a ignorância é um parto, então me ensine a te interno... Quando eu te ensino a te entreantes, você, 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 você com a fabricante, eu te doto... Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal, eu saio da caveira do transcendental Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal, eu saio da caveira do transcendental Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal, eu saio da caveira do transcendental Este é meu parto intelecto, ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal, eu saio da caveira do transcendental É do transcendental Com a maêutica, renascer Com a maêutica, vou crescer Com a maêutica, despertar Com a maêutica, libertar Com a maêutica, encerrar